Transcrição e Legendas Pedro Negri Sem chance, muito bem. Representando nas picapas DJ Léon, solto o som... Will! Começa! Calma, chega, chega! Tchau, chega! Basta, já estava lá. Tocamos para o lado. Pumpe, fichas, fichas... Você vai, fichas! Pumpe, fichas, fichas, fichas... Pumpe, fichas... Pumpe, fichas... Pumpe, fichas... Pumpe, fichas... Pumpe, fichas... A gente vai dar um pouco! A gente vai dar um pouco! A gente vai dar um pouco! Mas o pé que é bom é espalhar, eu não sei pra perder Eu moro de uma grande chuta, que é minha filha Ah, 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 ah Jurado! Um, dois, três! Viva! Obrigado.